Pode dizer que nós somos privilegiados, né? Todos os dias, esse é o pôr do sol que a gente, né? Que a gente, como é que eu diria? Presencia todos os dias, né? E sendo grato também, né? Temos que agradecer a Deus, né? Pode ser, já. Temos que agradecer a Deus por isso, né? Porque não é todo mundo que tem o privilégio, né? De ter essa, como é que eu diria, essa visão. Boa tarde, pessoal! Seja bem-vindo aqui ao canal GSS Compartilhando História. Hoje estamos aqui no sítio Recanto dos Pássaros, do meu amigo Evaldo. Ele vai apresentar para vocês aqui o sítio, pessoal. Mostrar aí as criações que ele tem aqui, como criação de porco, de galinha. Tem também aqui um rosa do deserto, que também faz o cultivo, né, Evaldo? Então, pessoal, você que não é inscrito, inscreva aí. Convido você para se inscrever no nosso canal, aí para ajudar. Na descrição aí do vídeo vai ter o link aí do canal do meu amigo Evaldo. Ele também tem um canal no YouTube. Você aí, acesse lá, prestigie lá o conteúdo dele. Tem vídeo bacana. Só acessar aí nesse link aí abaixo, na descrição, que vai estar lá. Tem também link do Facebook lá, né? Tem um grupo no Facebook lá também, Recanto dos Pássaros. Sítio Recanto dos Pássaros. Só acessar lá. Então, vamos lá para o vídeo. Então, pessoal, aqui a gente acessou aqui com duas matrizes. Duas matrizes, tem essa aqui. Vamos mostrar aqui agora, Evaldo. Tem essa matriz aqui. Ela está prenhada por esses 30, 40 dias. Ela deve estar nascendo o leitãozinho aí. Massinha também, né, Evaldo? Massinha. Olha aí, pessoal. Tudo caipira, tudo, tudo, tudo massinha. Deixa aqui eu filmar aqui para o pessoal ver aqui, Evaldo, a qualidade aí dessa matriz. Está bem carregada já, ela está... Está para parir, né? Esses 30, 40 dias, ela deve estar dando mais leitãozinho para a gente aí. Muito bem. Então, pessoal, o porco caipira aqui, de Evaldo aqui, no sítio dele. Esse aí é o reprodutor. Aqui tem esse reprodutor que, na verdade, não tem filho dele ainda. Esse aqui é novinho. É um piatã que eu adquiri agora recente. Entendi. Para dar uma melhorada aí na genética dos animais. Porco bem cuidado, né, mansinha. Outra coisa, né, Evaldo? Bem criado, bem mansinho, né, tranquilo. Olha para você ver, pessoal. Criado na ração. Inclusive aqui eu fiz um experimento aqui, pessoal. Um feijão, um resto de feijão. Ele sobrou e eu coloquei aqui para ele. Os outros comeu tudo. Esse aqui deixou um pouquinho, não gostou muito, não. Agora os outros lá, limpou tudo, não deixou nada. É porque é acostumado aí, né, Evaldo. A ração, né, aí mudou um pouquinho, eles acabam estranhando um pouco. Bacana, viu, pessoal? Vamos conhecer aí. Aqui são as baias que ele tem aqui, pessoal. Olha aí para você ver a qualidade. Outra porca aqui, ó. Outra matriz. Essa aqui está com quatro leitãozinhos. Vamos mostrar aqui. Estão bem, bem criadinhas. Esse leitãozinho está com quarenta e oito, quarenta e seis dias hoje. Hoje ele está fazendo quarenta e seis dias. Está na hora de apartar já. Aí dá para ver tudo mansinho. É que em quarenta dias já pode apartar, né, Evaldo? Justamente. Normalmente ela aparta em quarenta e cinco dias que ela aparta. Olha a qualidade. Só que esse aqui eu deixei mais uns dias. Leitãozinho está bem criado, bem tratado. Está bonito mesmo. E essa matriz também é... É arrumada. Ela é... É grande também, né? Justamente. Ela está um pouco sentida, né, porque está dando mãos. Mas ela é uma porta boa. E a questão de ração aqui, Evaldo? Eu vi que você no canal aí mostrou, né? Aquela... Economizar a ração, né? Então, Gustavo, aqui a gente... É tipo assim, eu dou a ração uma vez por dia, a ração balanceada para eles. Sim. E se mandioca, né? Que a gente tem uma roça de mandioca aqui. Tem uma outra roça maior que já está acabando, na verdade. Vai para você ver. Outra roça nova. Se barraiza a mandioca, né? Que é bom para dar energia para os animais. E tem a folha da mandioca também. Que é rica em proteína. Muito bem. E aí, no caso, vai tentando driblar aí os custos da ração, que não está barato, né, Evaldo? Justamente. A gente fez até uma... Formulou uma ração. Sim. Substituindo o milho pela mandioca. Deu bastante certo. Só que... O nível da proteína caiu um pouco, né? Justamente. Justamente. Eu parei por isso. E a minha trituradeira também ficou. Entendi. E aí eu construí a trituradeira. Você já chegou a usar aqui aquela lá, a moringa, não? A moringa, justamente tem. É um vídeo que nós vamos fazer aí logo, logo aí para o pessoal. Eu tenho um... Eu vi com uns pés de moringa ali que está podado. Eu comecei a ter pouco tempo a moringa. Agora eu dava muito leucena. Ah, leucena. Sei. Só que agora, né, com o período seco, o vestiagem acabou... Nós estamos no mês de agosto agora. É um período bem seco para a gente aqui. Nós estamos aqui, pessoal, no sertão semiárido, na cidade de Caculé, no estado da Bahia. O sítio de Evaldo aqui, ali está esse clarão aí, pessoal, que você está vendo aí. É o pôr do sol. Está pegando um pouco de reflexo aí na lente. Mas a cidade está aqui, ó. Nós estamos aqui... Dá um quilômetro da cidade, Evaldo? Dá um quilômetro. É uns 500, né? É isso. 500. 500 a 800 metros, mais ou menos. É porque tem umas curvas na... Justamente. No percurso, né? Então, Evaldo, então nós vamos agora ali mostrar a criação de índio gigante que ele tem aqui, pessoal. Criação de galinha. Galinha aí também, uma raça muito apreciada aí que ele vem criando aí. Ah, muito bem. Pessoal, não sei se dá pra ver aí, por conta do reflexo do sol. Dá sim, Evaldo. Dá pra ver, né? Dá pra ver, sim. Então aí, pessoal, a gente está com essas galinhas aqui, ó, índio gigante. A gente estava criando a galinha de postura. Só que o pessoal tem uma certa resistência na questão dos ovos. Dos ovos, né? Na questão dos ovos, o pessoal fala que é de granja. É de granja, é. E assim, pra muita gente, galinha de granja é uma raça. É. Quando, na verdade, galinha de granja é um estilo de criação, né? É a forma de criação, justamente. O pessoal fica com aquele conceito, né? De tudo é granja, mas a forma caipira de você criar uma galinha mesmo, isso é a forma de criar. Na gaiola ou dentro do galpão, a granja vai ser diferenciado isso, né? E também a questão da alimentação, né? Se você pegar aí, eu tenho certeza que você vai entender, se você pegar aí uma galinha aí que ela é destinada praticamente a granja, a Embrapa 051, por exemplo. Se você criar ela no sistema caipira, ela fica com a qualidade de ovo diferente da granja, né, Évano? Olha lá, a galinha ciscando, ó, comendo, catando. Aí ela tá catando inseto, ela tá comendo inseto, a folhinha das asas que caem lá pra ver, ó. Ela vai em cima comer. Então, assim, é diferente daquele processo de criar na gaiola. Na gaiola, no galpão, né? Ali sim, a galinha de granja, ou no galpão, presa, confinada 100%, né? Justamente. E a galinha tá solta, não tá 100% solta pra evitar predadores, né? É, justamente, nós estamos aqui, no meio de praticamente uma mata aqui pra cima, né, Évano? Justamente, inclusive nós tomamos muito prejuízo aqui. É mesmo? Nós tomamos muito prejuízo por conta da proximidade da cidade e tem muito cachorro de rua. Entendi. Aí a gente tem os cachorros da gente aqui, aí os cachorros da gente não mexem, mas vi os outros de fora, pelo mato, a gente escutava os barulhos dos cachorros e aí a... Quando ia ver, as cachorros já tinham matado a galinha. Pois é, pessoal, aí, aqui, ó, nós vamos passar aqui, vamos apresentar ali, tem um frango índio gigante que Valdo vai mostrar pra nós aí, pra vocês verem a qualidade do frango. A gente tinha um aqui, Gustavo, que morreu, ele tava com 8 quilos. Olha pra você ver. 8 quilos o galo, ele morreu, que é o pai desses aqui, ó, desse e daquele ali, ó. Ah, rapaz, muito bom mesmo. Ele deu 8 quilos, tava com 8 quilos. Olha aí, pessoal, pra vocês verem aí, ó. Olha esse aqui, ó, franguinho novinho, ele tem o quê? Ele não tem três meses ainda esse aqui, ó. Olha a altura desse frango. Eu vou soltar ele aqui, ó. Solta ele aí pra gente ver, ó. Pegar ele, tá? Ó, e a vantagem também, pessoal, que ele não tem perna bamba. Gustavo, isso aqui, ó, é a leucena. Isso aqui tem um alto teor de proteína, ó. Isso aqui, essa, a folha de leucena, ela substitui a soja. E tem que contar que os animais gostam muito. É. O que você quer ver gostar mesmo é os porcos. É, por gado também, né, Eva? Se você colocar na criação de porco, se você colocar a ração balanceada e colocar leucena, ele prefere a leucena e larga a ração balanceada. Ó, e tá vendo, pessoal, a dica aí que tem lá no canal de Evaldo também. É só entrar na descrição do link aí, sítio recanto dos pássaros, segue ele lá, vai lá, prestigia o trabalho dele lá, pra você ver aí, pessoal. As galinhas dele é bem tratada aí, tem índio gigante. E sem contar, pessoal, olha pra vocês, e esse pôr do sol aqui, todo dia esse prazer, hein, Evaldo? Exatamente, isso aqui é uma dádiva de Deus, né? Vamos mostrar aqui, vai rodando pra você ver e mostrar pra vocês, olha aí, Evaldo. Eu acho que... Gente, olha pra você ver que maravilha, né, Evaldo? É, a gente sente, pode dizer que nós somos privilegiados, né? Todos os dias, esse é o pôr do sol que a gente, né, que a gente, como é que eu diria... Presencia todos os dias, né? Presencia, né? E sendo grato também, né? Todos os dias, exatamente. Temos que agradecer a Deus, né? Olha pra você ver, ah. Tem que agradecer a Deus por isso, né, porque não é todo mundo que tem o privilégio, né, de ter essa, como é que eu diria, essa visão. Olha, pessoal, a cidade é ali, pessoal, ó, Caculé tá ali, nossa cidade onde nós moramos aqui, é, olha lá, dá pra ver ela ali, ó, pronto, olha lá, isso, puxei o zoom aqui, olha aí, a cidade em que nós moramos é aí, então ele, todo dia, ele tem essa visão aqui maravilhosa desse pôr do sol, magnífico aqui, ó, maravilhoso mesmo, né, Evaldo? Justamente. É, Evaldo, me deu até inveja, uma inveja boa, viu? E ao amanhecer é o nascer do sol, né? Eu nascer do sol, justamente. Um dos pontos turísticos da nossa cidade aqui. Olha aí, pessoal, ali, ó. Morro da Cabombosa. Morro da Cabombosa, né? Capote. Capote, Guiné, é aquelas ali, pessoal, essas aqui, vamos mostrar ali, depois nós mostramos aqui, pessoal. Essas aí é as coca, Guiné, Capote, né, que a gente... Justamente. E muita gente conhece como não. São filhotes também, né, Evaldo? Ah, pessoal, então é muito trabalho aí que tem no sítio aqui, né, Evaldo? Justamente. E aí, a culpa assim, o que estava aqui, a gente não para, não. É. E os portos lá, tem porco grande, tem leitãozinho, sempre tem. Agora que não tá tendo, mas a gente sempre engorda também. Olha aí. A gente não gosta de fazer o abate aqui. Entendi. Mas eu gosto de vender vivo, pra pessoa carregar e vender, e abater, né? É. Agora no São João, mesmo nós vendemos aqui, acho que 18 portos. É, a gente abate também aí no nosso sítio, o porco caipira, tem vídeo aí também no nosso canal. É, eu sigo lá, muito bacana o trabalho de vocês. A gente vai mostrando a cultura e tradição também, pessoal, né, Evaldo? Não precisa, porque assim, são coisas que hoje em dia tá difícil, né, Evaldo? É. A maioria das pessoas nem conhece. É, nem conhece. Essa nova geração não conhece. E sem contar também, Evaldo, que o pessoal que morou aqui na nossa região, tá em São Paulo, tá com saudade de ver isso, né? Exatamente. Essa cultura aqui, essa vida simples no sítio, né? Muita gente acha, inclusive, que isso acabou, né, que não existe mais. Quando na verdade ainda tem a gente aí resistindo, né, com toda dificuldade, a gente tá aí resistindo, né, na tentativa de manter e preservar essa cultura. E esses ninho aqui, eu vi lá que você deu uma melhorada neles, não foi? Justamente, as galinhas estavam botando no chão, ali, ó, no ninho no chão, e aí era um trabalho danado, né? Agora elas têm o lugarzinho de elas botarem aí. Bacana mesmo, ficou muito bom mesmo. Então vamos lá, pessoal aí, Evaldo vai mostrar aqui a criação dos pintinhos, né, Evaldo? Esse aqui que é o maiorzinho, né, já tá com 21 dias, 22 dias, na verdade. 22 dias. Os pintinhos gigantes aí, ó. Olha, pessoal, você já usou aqui, improvisou aqui um quarto, né? Sim, isso, um quarto que tá em construção, eu já aproveito pra colocar os pintinhos. É lógico, e a mulher não bateu com você, não? Pois é, ainda tá aceitando. Ainda tá aceitando por enquanto, né? Sim, justamente. Ó, pessoal, a qualidade aí dos pintinhos aqui, gigantes deles aí, ó. Ó, Gustavo, dá pra ver que aquele ali, ó, olha como é que ele se descebe. Ele se destaca, tá vendo o tamanho dele, ó? É, esse, esse, meio aqui, esse aqui, né, ó. E só ele se destaca dos outros, aquela outra fêmea ali também, ó. É tudo da mesma idade aí, ó. Essa aqui, pessoal. Isso, um se destaca mais, o outro, né, fica menor. A gente vai fazendo seleção pra gente, pra nosso criatório ali, a gente vai deixando os maiores. Sempre tirando os melhores pra reproduzir. E aí tem também pintinho nascendo ali, viu? Vamos lá ver? Tem, tem pintinho nascendo. Vamos lá. Pessoal, aqui é um quartinho que a gente guarda ração aqui. Não repara não que tá bagunça. Chocadeira aqui, rapaz. Vou até tirar essas cascas aqui, que eles podem, eles engancham, eles ficam enganchados na casca. Ah, é. Eu vou tirando aqui, ó. E a gente já aproveita a casca também pra moer e colocar na rosa do deserto, viu? É mesmo, é o cálcio, né, Evandro? Exatamente, é o quanto de cálcio. Justamente. Olha aí, pessoal. É. Aqui nada se perde. Tudo se reaproveita, né? Você colocaram quantos aí pra chocar, é óbvio? Olha, aqui eu coloquei 50 ovos. Provavelmente, pelo que eu vi aqui, vai tirar, parece que 42. 8 ovos perdeu. É, mas aí depende também da qualidade do ovo, viu? Do tempo também, né? Não, então vamos tentar dentro de uma, como é que eu diria, de uma faixa aceitável. É, na verdade tá dando o que aí? Mais de 90%. Mais de 90%, né? Vamos ali, pessoal, agora. Conhecer ali as rosas do deserto. Tudo isso aí ele ensina lá no canal, viu? Aqui aqui é amarela. Dá pra beber?